Quando amanhece e o sol brilha no horizonte, a beleza de Salvador se revela. A capital baiana é cheia de contornos, cores, uma terra abraçada pelo mar. Mas hoje a gente não vai contemplar apenas da areia. Vamos no embalo dessa água transparente, ver a cidade por outro ângulo. Para quem já pratica esportes náuticos e busca adrenalina, a dica é o surfski. Bruno, campeão brasileiro da modalidade, dá aula na praia do Porto da Barra. É uma modalidade que tem a raiz de um barco de salvamento aquático. É um barco que foi criado na época que não tinha jet ski para fazer esses salvamentos de surfistas, de onda grande, salvamentos no outside da praia. Então é um barco que foi projetado, a hidrodinâmica dele, para varar onda, pegar onda. Na Praia da Preguiça, encontramos uma turma de canoa vaiana, cheia de disposição para admirar os pontos turísticos da cidade baixa. Além do esporte, é uma coisa ser muito boa, estar com a natureza, estar no mar, mostra na Salvador que o turista não conhece e muita gente de Salvador não conhece também. Eu nunca tinha remado antes, nem entrado numa canoa vaiana, mas topei esse desafio porque também é um esporte coletivo. Contar com outras pessoas dá mais segurança. Além disso, nesse visual aqui, é muito melhor. A água na Baía de Todos os Santos é bem calminha e o visual faz todo o esforço valer a pena.